Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires chegando mais uma vez para vocês. Esses dias atrás eu trouxe no programa a Laine Frosa, ela que é psicóloga e uma psicóloga que está no estado depressivo. Daí o que acontece? Eu acho que se todos nós olhassem para as pessoas que estão em depressão com um olhar carinhoso, querendo ajudar, é a melhor coisa que pode existir, é dar oportunidade para aquela pessoa. Às vezes ela está assim porque ela não teve oportunidades e caiu no processo depressivo. Então a Laine hoje nós vamos falar sobre felicidade, felicidade do mal, do mal estar da civilização. Então vamos ver como que ela se sai hoje como psicóloga? Então, sempre no oferecimento da nossa cooperativa Cicrédica em Coopera Cresce, Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança. Conosco também, Oftavita, hospital oftalmológico da cidade de Moarama, no Paraná. Que é tudo de bom, né gente? Tudo de bom. E daí, Laine? Tudo bem? Tudo bem, Tamiris. Você falou assim uma, sabe, uma verdade que as pessoas estão com dificuldade de ouvir, entendeu? É, realmente você trouxe essa oportunidade para mim, que é um momento de imensa felicidade. E o que que é felicidade? As pessoas pensam que felicidade é estar pleno, todos os dias feliz. O Guti falou que não existiria nada pior do que grandes meses de felicidade. Então felicidade são momentos, oportunidades são momentos, né? E eu estou aqui hoje para falar do mal-estar da civilização moderna. A busca, sabe, é disparada. O ser hoje, hoje nós somos livres. Então assim, nunca estamos satisfeitos. Ah, eu quero um sapato. Tá, vou lá e compro o sapato. Mas depois eu vejo o outro. Ah, eu também quero aquele lá. Sabe? Então nós estamos vivendo assim, um capitalismo, como que eu vou dizer assim? Pessoa que não fica satisfeita com pouco. Com pouco. Isso. Tem que ser muito. Tem que ser muito. E o muito não satisfaz. Não satisfaz e ela nem usa. Vamos imaginar nos calçados aí, né? Sim, nem usa. Acaba sendo assim, tem até, chega a ser uma doença psicológica. Porque a pessoa, ela fica muito feliz de adquirir aquele objeto por uma hora, por duas horas. Verdade. Ou por alguns dias. Depois ela já está infeliz de novo. Então, ao invés de ela olhar para o eu dela, o que eu estou precisando para ser feliz? Ela não. Ela sublima. Ela joga isso, ela externaliza nas coisas. E isso está causando uma empatia também prejudicial para a nossa sociedade. Porque o ser humano hoje, ele ainda não está adequado com a tecnologia, totalmente. E também não está mais ligado àquele momento do passado, antes, vamos dizer assim, antes do celular. Eu conversando com a doutora Elize Reis, que é coordenadora, mestre, doutora da UEPG e coordenadora também do Hospital do Curação de Ponta Grossa. E ela é uma pessoa muito, assim, carismática, muito dedicada ao ser humano, à profissão dela. E ela estava falando para mim, assim, Dani, hoje as pessoas não conversam mais. As famílias não têm mais diálogo. Entendeu? O nosso diálogo está se resumindo ali no teclado e na figurinha. É. Né? Não tem mais como antigamente essa coisa que a gente está tendo aqui. E que eu quero passar para todos que estão nos ouvindo. Entendeu? Isso é um diálogo. É aproximação, né? É aproximação. Ainda hoje, eu estava tirando o carro de manhã e eu vi uma senhora vindo, mas ela estava tão cisuda. Assim, né? E eu tenho o bom costume de dar bom dia. Isso não é mau costume, isso é educação. É, aí, a hora que ela chegou bem perto do meu carro, eu falei, bom dia. Aí ela sorriu, saiu aquela carranca e ela me disse, bom dia para você também. Eu falei, Deus abençoe. É isso aí. Por que não desejar um bom dia? Porque tem aqueles que falam bom dia só se for para você, porque para mim não está sendo um bom dia, né? Então, por que? Por que? Por que esse risco? É, muito. Então, as pessoas têm uma fala muito negativa hoje, por conta da busca desenfiada da felicidade. Não entendendo que a felicidade, ela pode estar, ver uma flor abrochar. Eu tenho uma rosa do deserto há nove anos e ela nunca me deu nenhuma flor. Esse mês, ela encheu de flor, assim. Eu fiquei tão emocionada, tão feliz que eu chorei, porque a flor dela é linda. E eu não desisti dela. Eu cuidei dela nove anos. Também gosta da flor do deserto. Ah, é uma flor, é uma flor, né? Mas vamos transferir isso para o ser humano. O que que acontece? Né? As crianças estão no celular. Os pais estão assistindo séries. Ou alguma coisa. Cada um no seu interesse. Cada um no seu mundo. Cada um no seu mundo. Na sua bolha. Então, Tamiris, eu gostaria de, com você, desmistificar isso. Sabe? E estarmos aqui, no seu programa, fazendo um apelo. Para que as pessoas também não se deixem persuadir. Maria vai com as outras, minha bisavó dizia, né? Mas é a verdade. É manipulados por modas e mais modas, né? O que é preciso é administrar. Administrar seu trabalho. Reconhecer nele os momentos felizes, os momentos difíceis. Procurar ajuda. O povo, hoje, não reconhece a misericórdia. Não se coloca mais na dor do outro. Sabe? E isso é muito importante. A gente só consegue amar o outro se eu amar a mim mesma. É a oportunidade de a gente estar, sabe? Fazendo aquele manejo. A gente está procurando. Olha, eu preciso melhorar isso. Isso não está legal. Eu preciso rever isso. Porque hoje está assim. Você conhece uma pessoa, é assim. Você conhece uma pessoa, você já está amando no outro dia. Aí você vai morar junto. Aí já não é mais amor. Já não interessa mais. Já não interessa mais. Já que é outro. Outro. Então nós estamos nos deparando com os seres humanos. Nós temos, como o Freud dizia, assim, vazios, desenfreados, em busca de coisas que são ilusões. São ilusões. Nós temos que ter, assim, ilusão é bom. Desejo nunca pode secar o poço. Nós temos que ser mantido, assim, eternamente pelo desejo. Porém, a gente não pode ter tudo que desejamos. Isso não é felicidade. É aquilo que eu estava te falando, né? Você vai, 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 vai. Nunca está feliz. Ou está feliz três dias, seis dias, um mês. Depois não está mais feliz. Por conta disso, tem ocorrido, assim, danos nas famílias. A tese do meu mestrado foi sobre a importância da figura paterna, sobre a óptica psicanalítica. Por quê? Porque eu provei cientificamente, eu estudei tanto, que eu esgotei todas as fontes nacionais e internacionais. Provei cientificamente a importância da figura paterna. Porque tem mãe que diz assim, eu sou pai e mãe. Tem pai que diz assim, eu sou pai e mãe. Não, 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 não. Está errado. Somente o pai. Daí me faz lembrar até de Deus, né? E se vê que aqui na Terra, somente o pai pode internalizar na criança a lei, a moral e os valores. E vamos, né? Aqui a gente está falando do ser humano. Então, a Laine vai continuar aí o seu pensamento, que está bem bacana. Vale a pena você prestar atenção. Eu estava falando da importância da figura paterna, né? Porque com os novos arranjos de casais, o que acontece? Eles vão morar junto. Daí eles moram junto, tem um filho, fica ali um ano, dois anos juntos e já separam. E isso eu não estou falando aleatoriamente. Gente, eu vivi isso, né? Atendendo, eu atendia mil e duzentas famílias. Aí, às vezes, a casa da avó acaba sendo o lugar, o melhor refúgio. Eu cheguei e vi assim, um depósito de crianças. Uma avó com nove netos. E a minha pesquisa do doutorado daí foi sobre essa questão da transferência da figura paterna na educação. Como a educação hoje, ela ainda usa o modelo de Descartes, ainda usa o modelo de Descartes. A secretaria fica aqui, as salas ficam tudo num quadrado, igual os colégios das irmãs, dos padres, onde tudo pode ser controlado. Só que, hoje, eles não conseguem dar conta de juntar o conhecimento com, é uma briga, com a tecnologia. Onde a escola tem que ter uma cadeira para equilibrar isso. Tem que voltar o professor de educação física, porque na minha pesquisa, a maior porcentagem de transferência de figura paterna são os padres, professor de educação física, avô, em primeiro lugar. E, normalmente, a avó também já separou, o avô também não está mais ali. E, por conta disso, nós temos, assim, hoje, 77,4% dos nossos pré-adolescentes e adolescentes com problemas na justiça. Por quê? Porque eles não conseguiram internalizar essa figura paterna. Então, a educação ficou... Ela perdeu um pouco, sabe, isso? E isso tem que voltar. Tem que voltar o afeto. Tem que voltar o amor. Se perdeu no caminho dos valores, né, Elay? Se perdeu no caminho dos valores. Hoje está tudo tão esquisito. Sim. Tamires, eu fui... Eu dei aula também, sabe? E eu fiquei muito triste que eu cheguei numa sala onde nenhum professor conseguia dar aula na escola. Eu bati na porta, era meu primeiro dia, daí eu bati na porta. Aí a professora estava sentada, com os pés na escrivaninha, lendo o jornal. Falava, essa cena nunca vai sair dos meus cabelos encaracolados, vem da minha mente. E um grupo de adolescentes ali namorando, outro grupo dos joguinhos do celular, e eu falei, cadê a aula? Aí eu entrei, ela falou, ah, tá, a senhora é a professora... Sim, eu sou a professora nova. Substitivo. Ah, tá. Daí ela saiu, eu me apresentei para os alunos, aí eu fui escrever meu nome na louça, né? Porque todo mundo me chama de Elaine, Liane, Lana, meu nome é só Elaine, né? Então eu fui lá escrever, professora Elaine. Quando eu virei as costas, um falou, ô fulano, vai! E o fulano respondeu, vai você! Aí eu virei e falou, quem mandou e quem tomou? Aí ninguém falou nada. Aí eu falei, ah, ninguém vai falar? Então tá legal. Eu falei assim, então vamos todos para a secretaria. Aí falaram, foi fulana professora, foi escravo professora, eu falei, os dois. Fui na diretora e falei, na minha aula não tem palavrões. Eu vim dar aula, eu sou da educação. Então, suspensão, três dias e aviso os pais por quê. E eu estou à disposição dos pais também, se quiserem saber. Quando eu voltei, um aluno, um aluno, um aluno fez, quer dizer assim, que eu era um cavalo, uma égua, sei lá, um burro. Aí eu virei e falei, olha, eu viajo 27 quilômetros para vir e vai 27 para voltar, correndo risco de vida, na estrada. e eu vim para dar aula e eu vou dar aula. E a aula era de USPB. Eu simplesmente escrevi psicologia da vida e falei para eles, dividi a lousa em quatro e falei, quando eu chegar no quarto, eu já apago o primeiro. Ok? E fui. Quando eu voltei para pagar, todo mundo, ai, professor, não, não copiei. Pega do colega. E eu avisei. Então, é assim. Eu já estava avisado. É. Então, eles também precisam de um limite. A sociedade precisa de um limite. Entendeu? E precisa disso que nós estamos fazendo hoje. Então, o que eu tenho a dizer? Que as pessoas possam refletir sobre esse nosso tema. Podemos continuar discorrendo sobre isso. E eu venho desejar para vocês felicidade. Eu estou de primavera. Eu vim de primavera para que a gente possa... Você está até de chinelinho. É. Eu estou até de chinelinho. Ó. Para que possamos viver as coisas da vida. E entendermos que felicidade é um instante e que devemos agradecer por cada momento. Eu agradeço esse momento. Sabe? Essa oportunidade de estar aqui é uma oportunidade mesmo. Eu que agradeço. tantos anos depressiva e eu estou aqui com a maior felicidade de poder estar com a Tamires e de estar com vocês. De poder levar um acalento misericórdia compaixão muita fé muita fé e paz. Muita obrigada Tamires. Viva a vida. Muito obrigada. Viva a vida para nós viva a vida para vocês. É isso aí. Viva a vida. Eu te agradeço por ter vindo. A qualquer momento se vocês quiserem pedir um tema mandar aí eu gostaria que a Laine falasse sobre um tema e tal. Ela fala. A Laine estudou muito e eu estou até ela ficou muito feliz quando ela veio e eu falei para ela grava nem uma vez por mês. então ela está gravando com a gente. É a primeira oportunidade que eu tenho de viver um momento feliz sem remédios é com você Tamires. Muito obrigada. Eu agradeço. Deus abençoe. Amém Jesus a todos nós. Eu vou para o apoio cultural e volto já. Música 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 Tchau, tchau.